Música O diploma Mulher Cidadã Leolinda de Figueiredo Daltro foi entregue a 10 personalidades que protagonizaram a luta pelos direitos femininos. Junto também foi entregue o prêmio Dandara. O evento foi uma iniciativa da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. É um prêmio que faz justiça àquelas mulheres que se comprometem com a vida de outras mulheres. Então eu não tenho dúvida. Há uma seleção dessas mulheres pela Comissão da Mulher, mas não só isso. A gente também constrói a votação entre as próprias deputadas depois que essas mulheres foram selecionadas. Então são 10 mulheres que em diferentes campos atualizam a luta pela vida das nossas mulheres. Então isso faz justiça àquelas que estão construindo a oportunidade dessas mulheres terem acesso à saúde, acesso à educação, acesso a direitos básicos. Então nesse sentido é fundamental que a Assembleia Legislativa junto à Comissão de Defesa das Mulheres possa fazer esse trabalho tão essencial de reconhecimento e de justiça a essas mulheres que trazem no seu corpo essa luta em defesa de outras mulheres. Essa foi a vigésima edição do diploma criado há 20 anos pela Alerje, que já homenageou diversas mulheres. Um momento importante para um passado de lutas que servem para a memória e o legado deixado pelas homenageadas. Uma das homenageadas com o diploma Mulher Cidadã Leolinda Daltro foi Nilcemar Nogueira, que é referência no trabalho social que desenvolve na Mangueira, onde atua na capacitação de mulheres, adultos, jovens e crianças. Ela atua fortemente na preservação da memória do samba. É super importante esse reconhecimento, partindo da nossa deputada Renata Souza, esse diploma que leva o nome de uma ativista feminista, Leolinda Daltro, e sobretudo por reconhecer um esforço, porque é um esforço hercúleo. Primeiro, eu venho de uma tradição baseada no matriarcado, o samba é um grande matriarcado, mas a gente vive numa sociedade que é bastante machista. Então não é fácil ocupar espaços que não são reservados para nós. É um ato dos passos que, na verdade, herdei um compromisso de luta social a partir da minha vozica. A delegada Gabriela Fambolver também foi homenageada. Ela está na Polícia Civil há mais de 20 anos. Atualmente é diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher e coordena 14 delegacias de mulheres no estado do Rio. Estar aqui representando as mulheres do estado do Rio de Janeiro, nesse combate, nesse enfrentamento à violência contra a mulher, muito me dignifica. Eu quero estar cada dia mais podendo colaborar com essa defesa. E estamos aqui reforçando sempre a necessidade da mulher denunciar. Mulher não se cale, rompa o ciclo da violência, procure uma delegacia, preferencialmente uma DEAN e vamos juntas nessa luta, nesse enfrentamento à violência contra a mulher. Para o Prêmio Dandara, as homenageadas foram as atrizes Léia Garcia, Jéssica Ellen e Dandara Mariana. O Prêmio Dandara homenageia mulheres que também não só se comprometem com a luta de outras mulheres, mas mulheres que se colocam numa vanguarda de um trabalho importante. E essas três atrizes negras serem homenageadas nesse momento com o Prêmio Dandara, é também referenciar a vida da Léia Garcia, que faz 90 anos. Esse prêmio é de grande importância para todas nós, mulheres negras, e também para todas as mulheres em geral, porque ele retrata a luta que todas nós vemos empreendendo através da história brasileira. Então, eu me sinto muito honrada por estar aqui recebendo esse prêmio e dizer do quanto é importante para nós continuarmos nessa luta para a conquista de uma sociedade mais justa e igualitária. É muito bonito quando a gente tem a chance de receber homenagens em vida, né? Porque a gente tem uma cultura de homenagear quando a pessoa já fez a passagem. Então, para mim, que só tenho 30 anos de receber essa honraria, esse prêmio, é uma satisfação imensa. Eu amo trabalhar com arte, amo ser atriz, amo poder contar a história e, através do meu trabalho, comunicar e emocionar as pessoas e trazer reflexão. Então, eu estou muito feliz, muito honrada. Um momento como esse, ver um monte de mulheres potentes, importantes para a construção social, cultural desse país, aqui juntas, uma manhã linda. Eu já me debulhei lágrimas. Hoje é daqueles dias que a gente volta para casa e fala, valeu a pena. Está valendo, está valendo.